Bom dia, pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer uma rápida apresentação do Java, né? Uma introdução ao Java e uma contextualização. Então, por que vamos usar Java, né? Como é que funciona e tal. Esse vídeo é uma complementação às aulas teóricas, né? Eu teria explicado essas coisas para vocês no laboratório. Então, vejam esse vídeo como uma coisa a mais para quem nunca usou Java, né? Para entender justamente como funciona. Mas também para quem usou, né? Para saber mais. Bom, então, por que o Java, né? Por que vamos usar o Java? Quando é que nasceu o Java, né? O Java nasce em 1990, né? Mais ou menos, nos anos 90. da uma empresa, a Sun Microsystems, né? Com a ideia, basicamente, de fazer uma linguagem baseada no C, baseada no C++, mas com algumas melhorias para facilitar o desenvolvimento, ou enfim, para modernizar, né? De alguma forma, a linguagem C++. Inicialmente, era para se chamar OAK, né? Que é uma árvore, né? Está escrito aqui como homenagem à árvore que dava para ver da janela do criador, James Gosling. Mas, aparentemente, teve problemas com marcas registradas com o mesmo nome. Então, foi, não sei por qual razão, né? Foi adotado o nome de Java, que é o nome de um tipo de café, né? Uma ilha de produção de café. Então, por isso, né? O Java tem esse logo com o café, né? Ok. Isso, né? Só para uma informação histórica, vamos dizer. O Java, então, nasceu em 1991, a partir do C++, em 1980, que o C++ evoluiu do C, como talvez você saiba. Então, o C++ é uma extensão do C para incluir o paradigma orientado a objetos, né? O C evoluiu do B, que evoluiu do BCPL, de 1966, né? Então, o Java entra nessa linha de evolução de esses tipos de linguagens. E, de fato, vocês vão ver a sintaxe é bem parecida com a sintaxe do C++. O Java ficou muito popular nos anos 2000, né? No começo dos anos 2000, por causa de vários fatores, né? Primeiro, a portabilidade, né? Então, ele roda, como a gente vai ver, em uma máquina virtual. Então, isso facilita a portabilidade, né? Em relação, por exemplo, ao C, né? Que era uma referência na época, é ainda, né? Que ele compila diretamente para o código máquina. Então, você precisa compilar para Windows, para Linux e para várias plataformas. Outro fator, a abstração do gerenciamento de memória. Então, isso foi uma das features, né? Que facilita a vida do desenvolvedor. E, juntamente com a expansão da internet, né? O Java foi bastante usado para incorporação de código nas páginas web, né? Que se chamava Applets, né? Ou Applets, né? Que era o código Java que roda no navegador, né? Então, devido a esses fatores, né? Ficó é, ainda hoje, uma das linguagens mais populares, né? Então, ainda, né? É uma das linguagens mais populares, né? Então, nos últimos 20 anos, tem sido, né? Uma das linguagens mais usadas, de acordo a vários... Survey, né? Várias medidas, né? Do que quer dizer uma linguagem mais usada. Então, por exemplo, esse T.O.B. Programming Community Index, né? Mede o tamanho da comunidade em volta de uma linguagem, né? Então, vocês podem ver que o primeiro é o Java, o segundo é o C, né? Como a gente sabe, né? O terceiro é o Python, né? Em crescimento. Há alguns anos atrás, era o C++, né? Então, isso é bem representativo do cenário atual, né? Outro indicador... Esse Octoverse, né? Basicamente, ele vai olhar quais são as linguagens mais populares no GitHub, né? Aqui também, né? O primeiro é o JavaScript, o segundo é o Java, o terceiro é o Python. Aqui tem alguns anos, eu acho que nas versões mais recentes, talvez o Python tenha subido de uma posição. Mas, enfim, né? Está entre as linguagens mais populares. Quais são algumas das características, né? A gente tem falado já, é altamente portável, né? Então, roda nas várias plataformas, no Android, né? Em vários lugares. É uma linguagem fortemente tipada, né? Então, as variáveis têm um tipo. Tipo bem definido, ele não pode mudar, né? Então, cada variável é declarada com um tipo específico. Tem uma coisa que se chama ligação dinâmica, ou binding dinâmico, que a gente depois vai ver o que isso quer dizer. Tem o coletor de lixo, o garbage collector, que é uma forma de gerenciar memória. Tem... É uma coisa, talvez, né? Que fez com que o Java ficasse bem popular. É várias bibliotecas, né? Várias bibliotecas, um conjunto muito amplo de bibliotecas. E bibliotecas, APIs, para a programação concorrente, né? Então, quando foi introduzido o Java, isso era uma coisa, entre aspas, inovadora, né? Em relação ao CC++, que é nem tanto inovadora ter a biblioteca, mas ter bibliotecas de fácil utilização. Ok. Temos falado que o Java roda em uma máquina virtual, né? Que é a Java Virtual Machine, ou JVM. Então, né? Como é que isso funciona? O que isso quer dizer, né? Então, diferentemente de outras linguagens de programação, o código Java não é compilado diretamente para código máquina. Então, o que é gerado, né? Quando você compila o código Java, não é diretamente executável pelo processador físico, né? Quando vocês usam, por exemplo, o C, né? Vocês compilam o código C, o que é gerado é um binário, né? Que dentro, compactado com informações do sistema, usadas pelo sistema operacional e tal, né? Mas dentro tem instruções, né? Que podem ser executadas diretamente no processador físico, né? Não sei se vocês têm visto isso, né? Vocês devem ver ou ter visto isso em arquiteturas do computador, né? Organização do computador. Então, né? Quando você compila o código, você gera um código binário, executável, que dentro tem uma sequência de instruções que são executadas no computador, né? No Java isso não acontece, né? O Java é compilado para uma coisa que se chama bytecode, né? Que são arquivos em um formato específico, né? Que tem extensão .class, né? E que contém instruções de uma máquina virtual, né? Então, de um processador virtual, abstrato, né? Que é criado apenas para executar tal código, né? Então, uma especificação de uma máquina que é feita para rodar código Java, né? Então, esse bytecode, né? É depois executado na máquina virtual Java, né? Nessa Java Virtual Machine, que é basicamente, entre aspas, um emulador de um sistema computacional, né? Então, ele emula, né? Um processador que executa essas instruções, né? Então, o código Java, né? A execução do código Java combina compilação e interpretação, né? Se vocês não sabem, não conhecem a diferença entre esses dois termos, tem que ir procurar, né? Porque é uma coisa importante da computação. Então, provavelmente, vocês vão ver isso em arquiteturas de computadores, né? Mas, resumindo, né? A execução do Java combina a compilação, né? Para bytecode e a interpretação, né? Do bytecode que é feita pela máquina virtual Java, né? Para tentar explicar em um slide o que isso quer dizer, né? Ligando a explicação a esses dois termos, né? Então, na compilação, né? Você tem o código, né? Escrito em um editor de texto, o código, né? O código fonte. Você passa esse código para um compilador, que cria um binário, né? Em linguagem máquina, que é executado, né? Na máquina, né? Diretamente, né? Na interpretação, que é, por exemplo, o que é feito no JavaScript, no Ruby, no Python também, né? Se bem que o Python, ele tem uma forma compilada também, né? O que é feito na interpretação, né? Que você edita, né? O código fonte, né? Esse código fonte é diretamente rodado por um interpretador, né? Que, por exemplo, no caso do Python, né? É toda aquela runtime ali do Python, né? Que você precisa instalar para executar o Python. No caso do JavaScript, né? Por exemplo, o browser, né? O browser tem um interpretador de JavaScript que roda, né? O código, né? Mas, por exemplo, no caso do C, né? Você não precisa de... Uma vez que o código é compilado, né? Você não precisa de nenhuma infraestrutura para rodar, né? Apenas roda diretamente na máquina, né? O Java, ele mistura essas duas coisas, né? No sentido do que o código fonte é compilado, né? Para um bytecode, né? Um código que pode ser considerado, né? Como no nível de código máquina, mas que precisa de um interpretador, que é essa máquina virtual, para ser executado, tá? Então, né? Isso é como é que funciona a execução do Java, né? Isso é bom vocês saberem isso, né? Para entender o que está acontecendo justamente quando vocês rodam ou trabalham no Java, ok? Então, né? Como são os passos pela programação em Java, né? Tem cinco fases, né? Em que os programas Java passam, né? Essa parte meio didática mesmo, né? Mas tem a edição do código, né? A compilação, o carregamento do código na máquina virtual. A máquina virtual verifica, né? E depois executa o código, né? Então, na edição, na edição, bom, simplesmente, né? Você edita o código fonte em algum arquivo de texto, né? Pode ser no Notepad, mas eu não aconselho a fazer isso. Ou em algum IDE com o Eclipse, né? E aí, esse arquivo é salvo com a extensão .java. Na compilação, né? É executado o compilador para gerar esse bytecode, né? Então, você ou a IDE compila o código Java, né? Java compilador, né? Compilador de Java para um bytecode. Isso gera um arquivo, nesse caso, hello world.class, né? Então, o mesmo nome do arquivo do código fonte, mas com a extensão .class, que é esse bytecode, né? Que tem, basicamente, uma lista de instruções da Java Virtual Machine, né? Se vocês tentarem abrir, esse bytecode é um binário, né? Carregamento, né? Quando vocês vão tentar executar o código, né? Então, vocês precisam rodar Java, que é, carrega, né? O bytecode na máquina virtual, né? Então, Java hello world roda o código em hello world.class, né? Então, aqui, enfim, carrega o código na memória da máquina virtual, são entendidas as dependências, né? Então, são carregados todos os arquivos class, né? Das classes utilizadas, né? Então, todos os bytecodes das bibliotecas utilizadas, outras classes utilizadas, né? E é executado, né? Durante, né? Durante o carregamento das classes, né? A Java Virtual Machine faz algumas checagens, né? Algumas verificações do que o código é válido, e do que, por exemplo, não tem instruções mal formadas, né? Instruções inválidas lá, né? Antes de executar, porque isso poderia causar problemas de segurança, e finalmente, né? A Java Virtual Machine executa, né? Essas instruções no bytecode, né? E isso pode parecer, né? Nossa, isso vai ser muito lento, né? De fato, nas primeiras versões do Java, isso era lento, né? Então, o Java, ele tem uma fama de ser um pouco devagar, né? Ou tinha uma fama de ser devagar, né? Por causa desse processo, justamente, né? Atualmente, a Java Virtual Machine executa, por sua vez, compilando os bytecodes para código máquina, né? Uma coisa que se chama compilação just-in-time, né? Compilação na hora, né? Just-in-time compilation, que é basicamente um pouco antes de executar, né? Eu compilo o bytecode para código máquina e executo diretamente no processador de forma a ser mais rápida, né? Se eu não me engano, mas eu não tenho certeza, o Python tem uma coisa dessa também, né? Então, por padrão, o Python é interpretado, né? Então, por padrão, o Python é interpretado, mas ele tem uma forma de fazer compilação just-in-time, enfim. Então, resumindo, né? Tem um código Java, é compilado, né? Com Java C para um bytecode, que é executado na Java Virtual Machine juntamente com todas as, né? APIs que você talvez use, né? o código de outras classes, né? E isso já dá uma visão do que o Java é particularmente focado, né? Em criar, né? Ou quebrar o software em módulos em formas, né? Mais separada por, enfim, módulos ou por partes, né? Que se ocupam de uma determinada coisa. e para reuso também, né? A Java Virtual Machine é também a razão do Java ser tão portável, né? É um dos pontos de força do Java, né? Então, né? Temos visto que o código Java, né? O programa Java é compilado para rodar nessa Java Virtual Machine, JVM, né? Então, se você quer rodar o mesmo software, né? o mesmo código no Windows ou no Linux ou no Mac agora no Android, né? Ou dentro de um browser, né? Simplesmente o que você precisa é de ter uma implementação da JVM para aquela específica plataforma, né? Então, uma vez que você tem essa JVM, né? Essa máquina virtual você consegue rodar qualquer código Java, né? É do mesmo jeito, né? Um código Java, né? Que você consegue rodar para todas as plataformas existentes, né? Ou, por exemplo, as que vão aparecer no futuro, né? E claramente isso, né? É um benefício muito grande, né? Para você que desenvolve um software sem se preocupar muito das plataformas, né? Tem algumas exceções, algumas limitações, por exemplo, tem algumas bibliotecas gráficas, né? De desenvolvimento de janelas que têm implementações diferentes ou não são exatamente iguais, né? Em todas as plataformas, mas no geral, né? Um código Java consegue rodar em múltiplas plataformas. A JVM tem alguns filhos também, entre aspas, né? Então, muitas, né? Das novas linguagens que são mais na moda, né? Que são mais trendy, na verdade, se vocês vão ver, né? Usam a JVM para rodar, né? Então, da mesma forma que o Java, né? Eles são compilados para bytecode da JVM, né? E são executados dessa forma, né? Então, Groovy, Kotlin, Scala, Clojure, que talvez é um pouco menos popular, né? Eu acho. Mas, né? Esses três, né? Esses três, né? Groovy, Kotlin, Scala, né? São as linguagens mais populares, né? Essas três, né? São executadas na JVM ou podem ser executadas na JVM, né? Então, na verdade, né? A Java Virtual Machine se tornou, de alguma forma, um padrão, né? De máquina virtual para poder executar código por portável, né? E isso também, né? É a relevância do Java, né? É porque vamos usar o Java e não, por exemplo, Kotlin, né? Então, sim, essas linguagens têm algumas melhorias em relação ao Java, tem uma sintaxe mais simples, né? O Java muitas vezes é acusado de ter uma sintaxe muito, às vezes, redundante. Isso é verdade, né? Então, a gente vai ver Java, saibam que, né? É, de alguma forma, o pai ou a mãe dessas outras linguagens, né? Então, depois, né? Podem ir ver as features, né? As funcionalidades que têm nessas outras linguagens, mas tendo uma base mais forte, né? Do que é Java, do que é programação de objetos. Ok, uma das coisas importantes do Java, né? Das inovações mais importantes é o gerenciamento da memória, né? Então, no Java, né? Isso é uma coisa que vocês vão ficar felizes de ouvir. O gerenciamento de memória é completamente automático, né? Então, toda aquela parte de gerenciamento de memória que tem no C não vamos ter, né? Então, no Java não precisa e nem é possível alocar e desalocar explicitamente a memória como no C, né? Então, com aquele malloc, né? O free, né? Então, o Java fornece uma abstração à alocação da memória e a memória é alocada automaticamente, né? Conforme os objetos ou vetores que são criados, né? Então, é criado em tempo de execução um vetor, né? De tamanho 10, né? É alocada uma memória para um vetor de tamanho 10, né? Então, isso, né? Vai facilitar bastante a vida, né? E permite, né? Uma abstração maior, então, poder trabalhar de uma forma mais abstrata, né? É claro, isso não é bom para qualquer coisa, né? Então, qualquer linguagem tem um... Funciona melhor para determinadas coisas que outra, né? Se vocês vão trabalhar em sistemas embarcados, você precisa de uma linguagem tipo OC, em que você tem um controle mais exato da memória, né? Como, né? Do mesmo jeito que a memória é alocada automaticamente, é liberada automaticamente, né? Quando as referências não são mais utilizadas, né? É o processo chamado de garbage collection, então, periodicamente, né? A máquina virtual vai lá e vai tentar entender se tem objetos que, né? Por exemplo, aqui, né? Esse objeto não é mais referenciado para... Esse conjunto de objetos não é mais referenciado por ninguém, né? Então, quando encontra objetos assim que podem ser desalocados, né? São desalocados automaticamente. então, notícia boa, né? Para começar a semana, não precisa se preocupar com o gerenciamento de memória, né? Exceções, né? Uma coisa importante é entender as mensagens de erro, né? Da runtime, né? Da máquina virtual, né? Isso pode acontecer para várias coisas, né? Durante a execução, por exemplo, utiliza de uma referência que não foi inicializada, né? Então, um valor que é maior do que o máximo em um determinado tipo de dado ou você está, por exemplo, foi alocado um vetor de dez posições e você vai tentar acessar a décima primeira, né? No Java, né? Erros durante a execução são sinalizados com exceções, né? que quando não são tratadas, depois a gente vai ver o que isso quer dizer, né? Leva a interrupção do programa. Então, pode acontecer, né? Que vocês se deparem, né? Vocês encontrem uma coisa dessa na execução, né? Então, exception aí é a aplicação de vocês para, né? Então, vamos analisar o que isso quer dizer, né? Ter uma exceção na thread main, né? Do tipo Java Lang Null Pointer Exception, Que isso quer dizer foi acessada uma referência invalida, né? Onde, né? Isso aconteceu a helloWorld.calculate, né? Na linha 12 do método calculate da classe helloWorld, né? Que, na verdade, foi chamada, né? Pela classe helloWorld método main linha 7, né? Então, isso é o que se chama stack 3, né? Vai dar um rastro de execução de onde foi o erro e que foram, né? os métodos que chamaram, que causaram, que levaram, né? Aquele erro, né? Então, vai dar toda a pilha, né? De execução que levou ao erro. Então, né? Qual é o ambiente que vocês precisam, né? Então, vocês precisam, né? Tem alguns termos da tecnologia Java que vocês precisam conhecer, né? JVM a gente tem visto já, máquina virtual, JRE, Java Runtime Environment, né? Então, ambiente de execução Java, né? Que é dado pela JVM e as bibliotecas, né? Então, é aquela parte que permite de interpretar bytecode, né? Então, contém todos os elementos necessários para executar uma aplicação Java, então, se você precisa só executar Java, é suficiente a JRE, mas a gente vai precisar do JDK, Que é o Java Development Kit, né? Que inclui tudo o resto, né? Inclui o Runtime Environment, mas contém todos os elementos para desenvolvedores, em particular, né? O compilador, né? Que permite de gerar o bytecode, né? Tem várias versões do Java, né? Tem o Java Standard Edition, que é justamente a versão padrão que todo mundo usa, né? A gente vai usar a versão 11, né? Disso, do Java SE. Tem a Enterprise Edition, que é uma versão mais voltada a aplicações Enterprise, mas na verdade nem sei se isso é mais, é muito usado ainda, né? E tem uma versão micro que é para sistemas menores e sistemas mais com requisitos de memórias menores, né? Então mais voltados, né? Para sistemas tipo sistemas embarcados e coisa do tipo, né? Vocês vão precisar de uma IDE, né? Integrated Development Environment, né? Um ambiente de desenvolvimento integrado, então que vocês consigam, por exemplo, fazer debug, consigam compilar de forma simples, que vocês consigam compilar de um... né? todos os arquivos de forma rápida, enfim, né? Coisas que facilitam o desenvolvimento. Para Java tem o Eclipse, né? Que é... assim, que a gente recomenda, né? Outro bem popular é o IntelliJ IDEA, né? IDEA, do JetBrains, tem o NetBeans e tem outros, né? Então vocês podem usar o que quiserem, né? Mas, né? Acho que provavelmente uma dessas duas escolhas, né? São o que eu recomendaria. Qual é a sintaxe básica do Java? Bom, como eu falei, vocês vão ver, né? no manual, né? Mas tem algumas palavras-chave que são reservadas, né? Que são usadas... São palavras-chave da linguagem, então não podem ser usadas como nome de variáveis, por exemplo, né? Então aqui tem algumas, né? Tem duas, que é o const e o gutu, que são palavras-chave, mas não são usadas, né? Então vocês não podem usar de qualquer jeito, basicamente. No Java, né? É obrigatório declarar as variáveis antes de usá-la, né? Então... E é obrigatório de dar um nome e um tipo para a variável, né? Existem dois tipos de tipos, duas categorias de tipos. Tem os tipos primitivos que são predefinidos, né? Que são identificados com palavras-chave específicas, que são esses daqui, né? Que contém basicamente os números, ponto flutuante e sem ponto flutuante e inteiros, né? Caracter, byte e booleano, né? Que aqui tem o tamanho, né? O range, o valor de default, né? E tem os tipos referenciados, né? Que são são basicamente os tipos de vetores e de objetos, né? Então, objetos a gente vai ver, mas são basicamente os tipos que, né? Que as variáveis mantêm uma referência para uma posição de memória, basicamente, em vez de manter um valor, né? instituições de fluxo de controle, if, then, if, then, else, switch, while, do while, for, break, continue, que vocês não devem usar, né? Então, já vou falar isso, que leiam, não sei, não tenho certeza se isso está no clean code, mas usar break, continue nos laços não é uma boa prática, né? Então, evitem usar isso, né? Então, existem, mas não usem, né? Sempre tem uma forma de escrever o código para não usar break, continue, né? Então, façam isso. e que mais operadores, né? Enfim, é uma lista, né? Isso é simplesmente sintaxe, então, né? Pausem esse vídeo para dar uma olhada, mas, enfim, não sei se isso acham em qualquer lugar. Ok? Então, qual é um programa minimal em Java? Todo programa Java deve ter pelo menos uma classe, né? Então, programas em Java são organizados em classes, né? Depois disso a gente vai ver melhor. Todo programa Java tem que ter um ponto de entrada, um entrepoint que é parecido com o que tem no C, né? Então, isso mostra realmente, né? Como o Java vem do C, que tem que ter uma função dessa forma, né? Public, static, void, main, string, args, né? que é a função que vai começar a execução, né? É suficiente uma, né? Então, uma classe tem que ter esse método main, né? Nunca todas as classes têm que ter o método main, né? Comentários podem ser feitos com dois slash, né? tem dois tipos de comentário, comentário de fim de linha, né? Que termina no final da linha em que ele aparece, né? Comentário de uma linha só, basicamente, né? E tem os comentários mais, não sei se é tradicional, mas, enfim, que pode ser de mais linhas, né? Que começa com slash, asterisco e termina com asterisco, slash, né? E tem uma forma especial de comentários estilo javadoc, que é para documentação de código com slash, asterisco, asterisco e termina com asterisco, slash, né? Bom, isso é, né? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Qualquer coisa, a gente vai estar disponível no laboratório, né? Mas a ideia desse vídeo era de dar uma introdução do que é java, né? Porque a gente está usando java e como ele funciona.